No dia 9 de outubro do ano passado, 2020, Dom Benedito celebraria 100 anos de vida. Nós preparamos toda uma homenagem para ser realizada no ano passado, mas com a questão da pandemia, isso foi tudo caminhando e estamos hoje, então, encerrando esse ano de homenagens a esse grande homem, grande pastor que a Arquidiocese de Iuberaba teve, Dom Benedito Lioa. Então, a gente quer agradecer a todos que ajudaram, que participaram, que empenharam para que realmente a gente desse um grande destaque para a vida de Dom Benedito. Até um gesto de gratidão por todo o trabalho que ele realizou aqui na nossa Arquidiocese. Que ele esteja lá do céu rezando por nós, para que a gente possa dar continuidade à sua missão, ao seu empenho e, principalmente, ao seu espírito de pastor, à sua espiritualidade, ao seu jeito de ser, uma pessoa muito cativante e, assim, muito corresponsável e muito responsável pela missão que ele assumiu. E, Dom Benedito, então, esteja lá orando pela nossa Arquidiocese.